A Forbes, uma revista que aborda assuntos de negócios e economia do mundo todo, divulgou uma lista de 100 mulheres brasileiras que são poderosas no setor agro. Foram selecionadas mulheres envolvidas na produção de alimentos, pesquisa, empresas, mulheres que atuam em instituições financeiras, que prestam consultoria, digital influencers e tantas outras. Pelo menos 15 mulheres de Minas Gerais foram citadas na lista. Tem produtoras de café e de azeite aqui do sul de Minas, professoras e pesquisadoras de universidades mineiras e tem também uma representante do sistema Faeng Senar. A Ana Carolina Gomes é mestre em desenvolvimento regional e agronegócio e coordenou a criação do programa Café Mais Forte. A mulher no agronegócio, hoje as pesquisas, os dados, os números mostram isso também, que a presença da mulher tem sido mais forte e cada vez mais importante dentro desse contexto. A mulher é muito organizada, a mulher é disciplinada, a mulher tem uma eficiência muito grande. Isso tudo, toda a delicadeza e toda a organização gera bons resultados. E eu fico muito satisfeita, muito feliz de fazer parte desse contexto, de ter sido reconhecida por isso e também de poder conseguir transferir toda essa missão e que todo esse objetivo nosso, enquanto sistema Faeng, enquanto profissional também, de chegar até ao produtor, de chegar às mulheres rurais, isso tudo para mim é muito gratificante.